Fátima Bernardes participou do programa Domingão com o Hulk neste domingo, e como de costume contou também com Dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo. Dea não segurou a emoção ao conversar com Fátima e lembrar o quanto o filho gostava da apresentadora, ao comentar as vezes que ela foi ao programa, não só ela como todos os presentes se emocionaram bastante. Paulo Gustavo, eu amava Fátima e eu fui duas vezes no programa, uma vez ele zoou bastante, né Fátima? Foi, entrou com o bolo, não foi? Depois ele entrou com o bolo, cantou um parabéns pra mim. E ele continuou agora aqui, feliz de ver esse nosso encontro, feliz de você brilhando como ele sempre sabia que você tinha tudo pra brilhar. Te amo, viu? Amém. Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigado, Fátima. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.